Música Pois é, agora é realidade. As nossas plataformas já estão todas prontas, liberadas para embarque e desembarque aqui no terminal rodoviário de Pontes de Lacerda. 22 boxes que atendem todo o pessoal que já trabalha aqui há muito tempo. E agora um conforto a mais para quem vem de outros estados e principalmente cidades aqui do Mato Grosso. Um terminal interestadual. Que, por sinal, é só sorriso agora para o Israel, que inclusive já estava na expectativa mesmo de entrega, né? Que temos o quê? Uns 15, 20 dias já que foi entregue esse terminal? Sim, eu até gostaria de tirar a máscara, né? Para que vocês pudessem ver o sorriso. Mas, infelizmente, a gente não pode, né? Devido à pandemia. Mas a gente só tem que agradecer o poder público, sem citar nomes aqui que eu acho que nem precisa, porque todo mundo sabe. Isso aqui era um sonho, não só meu, mas de todos os permissionários de boxe aqui dentro da rodoviária e do terminal. E também dos usuários, né? Que pagam para utilizar desse espaço. E a gente vem acompanhando. Quando eu já estou aqui há 11 anos, nunca teve uma melhoria, só deterioração. E, graças a Deus, chegou nesse nível aí que está hoje bonito. As pessoas se sentem bem, né? De estar aqui, de descer aqui. Então, hoje nós podemos dizer que nós temos um terminal rodoviário de verdade. Porque antes a gente tinha uma espilunca, que me desculpa da frase. Mas nós tínhamos um terminal que não representava o que é o nosso município, que é um município em pleno desenvolvimento. Então, hoje a gente tem um terminal rodoviário à altura do que está ficando Ponte de Lacerda. O orgulho da cidade. Terminal rodoviário que já foi um cartão postal a nível Brasil. Hoje você se sente mais representado, principalmente trabalhando aqui todo dia? Ah, hoje na realidade dá prazer, né? De você vir, vir trabalhar, você levanta cedo, vem para o lugar onde você ama fazer o teu trabalho, que é trabalhar. Mas você que mexe com o público, você escuta frases boas e frases ruins. Antigamente a gente só tinha reclamações. Hoje a gente só tem elogios. Então você vê que favoreceu o nosso trabalho do dia a dia. Então o que a gente precisa hoje? É fazer um bom atendimento para que essas pessoas saiam felizes daqui, sorrindo e levando o nosso nome para outros lugares, que já tem muita gente falando assim. Que bom se cá se tivesse uma estrutura bonita como está de Ponte de Lacerda. Não é porque lá também tem um terminal ruim, mas é que está um pouco descuidado. Então a gente hoje tem que elogiar o trabalho que foi feito aqui. Foi um investimento pesado, a gente sabe disso. Se você chegar aqui à noite hoje nos quatro cantos da rodoviária, se você jogar uma agulha à noite, você vai ver ela no chão de tão claro e lípido que está a estrutura da rodoviária. Então isso é parabéns a essas pessoas que pensaram na população, pensaram no município. Por quê? Se tiver alguém passando em trânsito aqui para investir em outro estado, ou outra cidade, você pode ter certeza. Com o que ele vai ver aqui, ele vai pensar duas vezes e vai ficar por aqui. Bom, você que vem de fora vendo hoje o terminal rodoviário, como você avalia esse trabalho que foi feito em relação ao que estava antes quebrando muitos carros por aqui? Bom, isso é uma alegria para a gente ver a rodoviária nesse patamar que está hoje, em vista do que estava antes. Realmente tinham bastantes buracos e isso prejudicava até os nossos veículos, a parte de suspensão, esses veículos novos. Nós temos veículos aí na casa de 2 milhões, um veículo, e tudo eletrônico, então parte de suspensão, quando passa num buraco um pouco mais fundo, uma situação assim, acaba prejudicando. E isso às vezes causava alguns transtornos para a gente, questão de manutenção e ter que fazer de repente uma baldeação, encaminhar o veículo para uma oficina, fazer manutenção. Então ver ela no estado que está hoje aí, nessa revitalização que foi feita, é uma alegria para a gente. Inclusive, gente, só lembrando que foram 23 anos de espera para a reforma dessas plataformas de embarque e desembarque aqui no terminal rodoviário. Aqui, lembrando que temos restaurantes, temos todas as lojas aí de confecções, artesanato, tem uma lanchonete lindíssima aqui para atender o pessoal. Além de uma frota de táxis que tem do outro lado ali, que já atua aí pelo menos com quase 15 táxis, somente para levar e transportar as pessoas que passam por aqui. Portanto, terminal rodoviário Pontes Lacerda, podemos dizer agora que pode retornar sim a ser o novo cartão postal a nível estado de Mato Grosso. Música 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 Música